Sejam bem-vindos ao canal Ave Fauna, eu sou Euridio Lima e hoje vou mostrar para vocês como remover galhos, tá bom? Teve um vídeo aí que eu mostrei como remover objetos indesejados na fotografia de céu, só que lá era capim, né? Nós tentamos usar a ferramenta laço para preencher e como não deu certo, por fim, nós resolvemos com carinho, tá bom? E nesse vídeo eu quero mostrar como a ferramenta laço pode ser eficiente quando se trata apenas de galhos, tipo assim, vou tirar esse galho aqui Para que a atenção da pessoa que olhar a fotografia fique concentrada apenas nesse galho onde está o pássaro, ok? Então eu vou clicar com direito aqui, ok? Clico com direito, aí eu vou abrir aqui a minha fotografia já no Photoshop Quando eu abro do Bridge para o Photoshop, ele já me abre aqui no Camera Raw, programinha que você já deve conhecer, já expliquei aqui nos vídeos, tá? Que é para eu fazer logo a edição, só que eu vou deixar isso por último, tá bom? Eu vou só abrir lá no Photoshop para remover esses galhos Ok, com a fotografia aqui aberta no Photoshop Vou só nomear aqui a camada como teste Vou colocar teste 1 Vou duplicá-la só para que eu tenha noção de um antes e depois no final da edição Ok? Vou trabalhar com essa aqui com o nome cópia Aí eu venho aqui na ferramenta laço Selecione aqui a parte do galho que eu quero Vou lá em editar Preencher Como eu já expliquei no outro vídeo, isso aqui depende muito da memória que o seu computador tem Quanto mais memória você tiver, maior você pode fazer a seleção Vamos ver se ele vai remover com eficiência E aí a mágica acontece, né? Esse efeito aqui usando a ferramenta laço e preenchendo é melhor do que o carimbo Porque ele não deixa nenhum tipo de marca, tá bom? Que você poderia vacilar e deixar usando o carimbo, tá? Percebi ali uma diferença na tonalidade Ele faz as contas aqui através do Photoshop, né? E preenche com a cor que está aqui ao redor Tá bom? Ele está sensível ao conteúdo Aí a gente vai tentando, vai fazendo até onde dá Às vezes chega um momento que ele não consegue mais fazer Aí você pensa em usar o carimbo Aqui já não ficou tão 100% assim, né? Vou tentar mais uma vez aqui Aqui já não está funcionando tão bem Vou pegar outra parte Ok, já conseguimos retirar aqui aquele galho Vou tentar aqui mais uma vez Seleciono Vou lá em editar e preencher Aí o segredo é esse Você vai fazendo Vai fazendo até onde der Quando ele não aceita mais o efeito Aí você pensa em usar o carimbo Aí como removeu Bem legal, não foi? Vou tentar acertar essa ponta aqui Ok, lá para o final a gente vai aprender como consertar esse pedacinho que ficou faltando aqui Para não ficar visível Vou tentar aqui de novo Onde deu erro naquele momento atrás Tivemos uma remoção do galho Só que não foi grande Aí o sistema é esse Você vai continuando Até onde ele estiver removendo um pouquinho E você vai tentando Ok, agora o sistema que eu vou fazer é esse Vou selecionar aqui várias, várias vezes Tirando um pedacinho Um pedacinho até conseguir tirar ele todo Tá bom? Como isso vai demorar Bastante tempo aqui no vídeo Eu vou Acelerar o vídeo Tá bom? Vou dar um pause aqui no vídeo Após essa seleção aqui Aí eu volto Quando for para acertar as pontas Já agitou bastante Deixa eu ver Se eu conseguir remover aqui agora Eu não vou pausar o vídeo Vai dar tempo de De editar legal Ok Feito isso Agora eu vou usar o carimbo Tá bom? Vou pegar aqui a ferramenta carimbo Vou dar uma ampliada na minha imagem Ctrl mais, tá? Você pode clicar aí Ctrl mais Amplia e Ctrl menos Diminui a tela Estou com a ferramenta de carimbo aqui selecionada Vou clicar Alt Bem aqui, ó Nessa parte da madeira Clico Alt E Clico com o mouse, tá bom? Eu pressionei a tecla Alt E vou clicar com o mouse Eu copiei aquele local, ó Tão vendo? Copiei esse local aqui, ó Eu vou colar aqui em cima Como eu deixei a opacidade aqui Em dez por cento, né? Deixar um pouquinho mais forte Aí a gente acaba colando várias vezes no local Copiar novamente aqui Você tenta acertar pra ficar Pra ficar da mesma Mesmo nível, né? Do galho naquele pedaço Ok? Agora eu vou copiar uma parte aqui em branco Corrigir aquela parte do galho Agora eu vou copiar uma parte aqui de baixo Clico Alt Selecionei Ó Estou com a parte aqui selecionada E eu vou trazer pra encaixar aqui, ó Remover a ponta Ficou um pedacinho aqui, né? Agora eu vou clicar no espaço mesmo Que tá Em branco aqui do céu E pronto Corrigir Diminuo Control menos Você diminui a tela Aqui eu poderia usar o carimbo também, tá? Poderia usar o carimbo E apagar aquelas partes ali, tá? Mas só pra mostrar outra ferramenta Nós podemos clicar aqui, ó Essa ferramenta Ela serve pra cropar a imagem É pra cortar Você já deve ter visto Esse símbolozinho aqui no celular Quando você tá editando a imagem, tá? Eu vou só diminuir um pouco a imagem aqui, ó Eu clico aqui, ó Tá? Porque eu tenho espaço pra diminuir Já que o beija-flor é um pássaro pequeno Então, somente essa parte aqui selecionada, né? É a que... A que vai nos interessar, tá? Posso até tentar Deixar aqui o beija-flor, né? Nesse ponto aqui São chamados quatro pontos da fotografia Este, este, este e este Dizem que quando a sua fotografia Está centrada em um desses pontos Tem mais chance de chamar atenção Para a pessoa, né? Visualizar sua fotografia Ok Então nós vamos Cropar aqui E eu clico nessa partezinha aqui, ó Estão vendo aqui em cima Vou clicar aí Cropou Certo? A nossa fotografia aí está Pronta Agora A dica, né? De como remover o galho Foi esta, tá bom? Se alguém quiser continuar acompanhando o vídeo Só vai ver como eu termino de tratar a imagem Para ficar na qualidade legal Aí eu vou aqui em filtro E vou mandar lá para o camaraló Primeira coisa Eu vou logo no automático Vejo o que o camaraló pode fazer para mim Automaticamente Tá? Inclusive eu não gostei do que ele fez Eu acho que ele deu muita exposição Vou diminuir aqui a exposição Aqui está bom Vou lá na parte das cores Aumentar aqui o meu azul águas Este outro azul aqui Que é o azul da cor do céu, ó Está revelando aqui Melhorando a cor do céu Gostei Vou em luminância Agora eu vou diminuir um pouco A tonalidade do azul Para ele ficar um pouco mais escuro Não pode ser muito Volto lá na saturação Vou aumentar aqui o vermelho Para realçar o bico, né? O bico da ave é vermelho Para quem não sabe Isto aí é o bisourinho de bico vermelho Uma espécie de beija-flor O que mais eu posso fazer? Vou mexer aqui no azul primário Porque ficou um azul muito forte, né? Eu quero voltar a ter algum tom mais Mais leve, né? Com traços brancos Que é o das nuvens, né? Acho que aqui pode estar bom Aquele matriz de saturação Mais uma vez Vou buscar um tom do azul mais Mais padrão Ok Então Fiz aqui o trabalho na minha imagem, né? Vocês vão ver a diferença, ó A imagem inicial estava assim Só para realçar aí a cor do peito Do beija-flor Eu vou aplicar aqui Mais uma matriz de saturação Colocar 20% 20% foi muito Eu vou colocar agora 15 Menos é mais Não adianta Forçar a barra Para ficar muito evidente Ok Então, ó Essa era a imagem antes Essa é a imagem depois Nós recuperamos aí A cor do céu E tiramos o galho Que foi O propósito desse vídeo Tá bom? Então, obrigado por tudo Se você quiser deixar seu like Se inscrever no canal Fica à vontade E valeu! Tchau! Legenda Adriana Zanotto